Música Dia 18, o Conselho de Turismo promoveu reunião técnica para debater a capacitação no turismo. O encontro contou com a palestra de Marcelo Dias Calado, do Senac. Em 2012, a gente começou forte o trabalho com o governo federal, o Ministério da Turismo e o Ministério da Educação, com o Pronatec Copa, que é o programa do Ministério, onde tem o apoio das entidades do Sistema S, nesse caso o Senac, como as entidades que realizam as capacitações. Então, são mais de 36 títulos de educação profissional, capacitação profissional, com foco no agente receptivo, indo de cursos de idiomas, francês, até libras, a cursos de formação de base, como auxiliar de cozinha, recepcionista, e indo por essa lista de 36 títulos. A meta do governo federal são 240 mil capacitações. Óbvio que esse número é dividido com outras entidades, além do Senac, e a previsão é que por semestre a gente trabalhe com 40 mil pessoas. Dar passos para ter melhores serviços, melhores produtos, faz com que o turismo seja cada vez uma atividade rentável para quem trabalha nela, porque está oferecendo um produto melhor e uma experiência mais positiva para o turista. O evento também foi oportunidade para conhecer o trabalho da ABEAR, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas. E eu fui convidado pela federação para apresentar aos membros do Conselho de Turismo aqui da FEComércio o cenário atual da aviação civil, quais são nossas pautas, quais são nossas demandas, enfim, que temas hoje são os mais importantes no cotidiano de negócios desse setor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto